Olá, produtor! Olá, produtora! Estamos aqui de volta no módulo 2 de manejo alimentar do nosso curso de produção de cordeiros. Hoje, na nossa aula 1, parte 2, nós vamos falar um pouco sobre os principais alimentos volumosos utilizados na alimentação dos pequenos ruminantes. Bem, para isso, nós vamos lembrar um pouco do que vem a ser um volumoso. Então, o volumoso é aquele elemento que apresenta teorias de fibra bruta superiores a 18% da sua matéria seca, tá certo? Ou teorias de NDT menores que 60%, nutrientes digestíveis totais menores que 60% na sua matéria seca. Qual a importância dos volumosos? Pessoal, sem dúvida nenhuma, os alimentos volumosos são a base para a nossa pecuária, a pecuária de pequenos ruminantes. Se você leva em consideração que mais de 90% dos caprínios e 60% dos ovinos são criados aqui na região nordeste, é a pastagem nativa a principal responsável pela manutenção desses rebanhos, a pastagem nativa da caatinga. Então, os rebanhos brasileiros de pequenos ruminantes, eles são suportados pelo volumoso, pelo alimento volumoso. Então, quais são as características de um alimento volumoso? Os alimentos volumosos, eles apresentam uma menor densidade nutricional por idade e volume, tá certo? Frequentemente, quando estão em seu estado in natura, são alimentos frescos, eles são ricos em água também. Então, os animais, eles precisam fazer, consumir um maior volume de matéria natural ou de matéria fresca desses alimentos. Os alimentos volumosos, eles apresentam como característica principal, o principal componente para ofertar energia para os animais, a fibra, a fibra bruta. A fibra bruta, ela é composta por celulose e hemicelulose, que são a parede celular dos vegetais. Esses alimentos volumosos, eles apresentam teores elevados de fibra. E prestem atenção, todos os pequenos ruminantes, sejam cabras, sejam ovelhas, têm uma necessidade, uma exigência por fibra. Dietas pobres em fibra, frequentemente, devem causar problemas metabólicos nesses animais. Então, a exigência alimentar por fibra desses animais, ela existe e precisa ser atendida. Então, esses alimentos, eles também apresentam uma menor quantidade de carboidrato, uma menor quantidade de amido. Então, no geral, a maior parte dos volumosos, os capins, as forragens, elas apresentam um baixo teor de amido e um elevado teor de fibra. Isso quer dizer que o volumoso sozinho, frequentemente, não atenderá a exigência nutricional de animais que tenham exigência nutricional muito elevada. Exemplo, cabras em lactação, ovelhas em gestação, ovelhas com cordeiro ao pé, animais em crescimento. Então, os volumosos, eles têm sua participação na dieta dos animais, mas eles não podem participar exclusivamente na dieta. É necessário que haja um acompanhamento, uma formulação, um correto balanceamento para que os volumosos façam parte como ingrediente da dieta, mas não sejam o único componente da dieta desses animais. Por quê? Porque existe uma variação na composição química dos volumosos. Os volumosos, eles variam em relação ao seu ciclo de vida. Se você olha para essa forragem aí, para essa imagem, o que você vê é o seguinte, as plantas, elas tendem a se desenvolver, passam por uma parte vegetativa e depois elas começam a envelhecer. Folhas ficam amarelas, elas emitem frequentemente a inflorescência ou as flores, e isso faz com que a quantidade de colmo, a quantidade de caule no material aumente. E o colmo e o caule são componentes de difícil digestão e mais ricos em fibra. Então, uma coisa que nós precisamos lembrar é o seguinte, a forragem, assim como qualquer outro alimento, existe uma época correta de ofertar esse material. E esse material estando mais jovem, um material que está menos lignificado, um material que apresenta uma maior proporção de folha em relação ao colmo, uma maior proporção de folha em relação ao caule, é um material que vai ser mais rico em nutrientes. Isso quer dizer que esse material, além da fibra, vai ter outros componentes que poderão ser aproveitados pelo animal. Lembrando que se o teor de fibra for muito elevado, e se essa forragem for muito velha, passada, senecida, já com a sua inflorescência ou com a sua floração, a quantidade de nutrientes que o animal vai conseguir retirar daquele material tende a diminuir com o tempo. Então, aqui nós temos a composição química de diversas forragens. Eu quero que vocês foquem no seguinte, no que está mostrado aí para vocês, o teor de FDN. O teor de FDN varia de 50% nesses números até teores mais altos, 78%. Isso quer dizer o quê? Que 78% da massa de um material é fibra. Quer dizer que para cada quilo de material que eu estou ofertando para a minha cabra, 780 gramas são de fibra. Para cada quilo de cana-de-açúcar que eu oferto para a minha cabra, para quilo de matéria seca de cana-de-açúcar que eu oferto para a minha cabra, 51% desse material é fibra. 50, 500 gramas de matéria seca é fibra. Então, a fibra representa muito e nós temos que ter cuidado porque o animal poderá não conseguir retirar os nutrientes dessa fibra. A fibra tem um prazo para ser digerida, um prazo para ser utilizada pelo animal. Se a fibra for muito velha, muito passada, oriunda de uma forragem muito velha e muito passada, o animal não vai conseguir retirar os nutrientes dessa fibra. Então, se nós observarmos aqui, por exemplo, isso mostra para vocês o seguinte, na medida que eu tenho um aumento da quantidade de colmo, eu tenho uma proporção de diminuição de folhas. Então, eu tenho essa natureza aqui, um material extremamente lignificado. Eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, esse material da forma como ele está e prevalentemente em colmo, pode até soar para você, produtor, para você, produtora, mais vistoso porque ele gera mais massa e aí uma quantidade maior de massa enche a tina dos animais, enche o coxo dos animais e pode dar uma noção para você que você está nutrindo bem o animal. Só que é justamente o oposto. Quando o material está muito lignificado, tem muita massa lignificada, tem muito colmo, tem muito volume, frequentemente o valor nutritivo está muito baixo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, mesmo que você oferte para os animais, a maior parte daquela fibra não vai ser aproveitada, não vai ser digerida e vai ser perdida nas fezes. Então, o animal vai se dar o trabalho de consumir, ruminar, aquilo lá vai ocupar espaço no trato gastrointestinal do animal, mas o animal não vai obter nutrientes. E o que é que isso vai acontecer? O animal vai tender a perder peso. Então, o correto manejo dos volumosos, ele leva em consideração o quê? Ofertar o volumoso para o animal, ofertar o capim, ofertar o feno, ofertar a silagem no momento em que nós tenhamos o quê? Maior valor nutritivo desse material, que nem sempre coincide, ou na maior parte das vezes, coincide com o maior volume desse material no campo. Tá certo? Então, aqui são alguns exemplos de materiais que são utilizados. Aqui na região semiárida, frequentemente, quando a gente está em sequeiro, o ideal são os capins urucloas ou os capins senchos, tá certo? Mas existem sinodon, panico, andropogon, que são feitos em locais onde nós temos possibilidade de irrigação, tá certo? Nós temos uma alternativa que é a palma forrageira. Aqui eu vou falar do aspecto nutricional da palma. A colega que vai falar sobre aspectos de cultivo da palma forrageira, com certeza, também tocará nesse detalhe. A palma forrageira é uma planta extremamente resistente à seca e ela apresenta uma característica diferente das demais forragens. A palma forrageira, ela apresenta-se muito rica em água e ela apresenta um teor de fibra muito baixo. Lembra daquele limitante que eu falei pra você, produtor, pra você, produtora, que as forragens possuem teores baixos de amido e teores elevados de fibra? Pois é, não é o caso da palma. A palma, ela é uma forrageira interessante justamente porque ela apresenta teores elevados de amido associados a outros carboidratos solúveis. Mais de 50% da matéria seca da palma é de carboidrato solúvel, tá certo? E teores de fibra relativamente baixos. Então, uma das vantagens da palma é justamente teores de carboidratos solúveis, ou como nós chamamos, carboidratos não fibrosos muito elevados, aqui por volta de 60%. O problema da palma é que devido a essa quantidade de água, devido a quantidade de matéria mineral presente na palma e devido ao excesso de carboidratos não fibrosos, ela não pode ser ofertada sozinha. Então, deve existir uma associação da palma forrageira com a fonte de fibra, que pode ser um outro tipo de volumoso na dieta desses animais, tá bem? Então, uma outra vantagem para a zona semiárida é se você oferta palminatura, o consumo de água dos animais, aqui é exemplo de ovinos, vai para zero. Então, esses animais aqui, consumindo por volta de 55% de palma forrageira, 55% de palma forrageira na matéria seca da dieta desses animais, fez com que o consumo de água desses animais zerasse. Então, a exigência nutricional por água, ou a procura por água desses animais, é virtualmente inexistente por água de bebida. Toda água é veiculada via palma forrageira. Aqui, chamando a atenção para as leguminosas, que podem ser utilizadas em zonas áridas e semiáridas aqui na produção de ovinos, principalmente na forma de bancos de proteína ou de legumineiras, tá certo? Então, nós temos aí o exemplo dos gêneros da leucena, do feijão guandu, nós temos o exemplo da glericídia. Todas essas leucenas, elas podem ser instaladas com um banco de proteínas, são fontes de proteína bruta, inclusive podem baratear o custo do concentrado que nós ofertamos para aquelas categorias mais exigentes, nossas cabras em lactação, nossas ovelhas de cria, nossas ovelhas gestantes, tudo bem? E não poderia deixar, para finalizar a nossa aula de volumosos, de falar um pouco sobre as plantas nativas da caatinga, pessoal. Então, as plantas nativas da caatinga, elas correspondem à maior parte da dieta dos animais no momento em que nós temos disponibilidade de forragem no extrato arbustivo, no extrato herbáceo, tá? Então, foram feitas estimativas e nós podemos, a partir de uma modificação na arquitetura das plantas nativas da caatinga, disponibilizar mais nutrientes para esses animais. Então, o que nós chamamos de raleamento para aumentar o extrato herbáceo e o rebaixamento para aumentar o extrato arbustivo e herbáceo, é uma boa pedida para os rebanhos criados que têm como base ou como suporte alimentar e nutricional as plantas nativas da caatinga. Pessoal, espero que tenha sido instrutivo para vocês e mais à frente nós iremos falar sobre o uso de concentrados. Muito obrigado!